Música Revista 53 e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante O que fazer em caso de acidente doméstico se começar a pegar fogo aqui do meu lado Tenente Soares do Corpo de Bombeiros, tudo bom? Tudo bem, boa tarde, senhor Gostaria de saber de ti assim, o que a pessoa deve fazer? Qual a primeira providência? A primeira providência, ela tem que procurar um espaço livre para se salvaguardar Em primeiro lugar, para tomar parte de toda uma situação de como agir E é bem comum um acidente doméstico? O acidente doméstico, ele só ocorre quando a prevenção que a pessoa que vive seu dia a dia Ela deixa de observar alguns dos procedimentos que ela tem normalmente Então, baseado nessa situação, o que é que ocorre? Ela fica à mercê da ocorrência do sinistro que poderá ter uma fatalidade de maior gravidade ou de menor gravidade Tenente Soares, você poderia nos mostrar aqui o Corpo de Bombeiros, equipamentos que vocês têm E também, muito importante, os extintores de incêndio, né? Explicar para o pessoal de casa, assim, a diferença Tranquilo Uma das formas de cessar um incêndio é a utilização de extintores Mas nem todos os tipos servem para a mesma finalidade Nós viemos até o Corpo de Bombeiros, onde o Tenente Soares, que é o comandante da corporação Nos explica tudo sobre os extintores As classes de incêndio são A, B, C e D A, materiais que deixam o resíduo Ou seja, podemos utilizar extintor de água, assim como extintor de A, B, C Extintor B, materiais combustíveis Álcool, querosene, gasolina Não deixam o resíduo Só que o único risco, não podemos utilizar água Porque no momento que nós utilizarmos o extintor de água Vai aumentar a dimensão do fogo Porque vamos esparramar aquele líquido Tá? Classe C, materiais energizados Se nós usarmos extintor de água Praticamente estamos sujeitos a um choque D são os pirofóricos Materiais pirofóricos Que não precisam muito do oxigênio Porque à medida que o esquema Eles esprende oxigênio É muito importante conhecer os extintores Para estarmos preparados Para saber o que fazer em situações de emergência Em 2013, uma tragédia aconteceu em Santa Maria Um incêndio na Boate Kiss Vitimou 242 pessoas A partir do ocorrido As fiscalizações em clubes de dança Passou a ser mais rigorosas Através de ações preventivas de segurança No Vale do Caí também aconteceu um grande incêndio Na empresa Frango Sul Isso ocorreu em 2001 Onde ela teve o seu sistema de armazenagem de papelão caixas Que ocorreu um sinistro E ela se perdeu totalmente naquele setor Graças ao trabalho a gente conseguiu Conter um incêndio naquele setor Evitando que ele evoluísse para as demais áreas da fábrica Tivemos apoio de várias unidades Fora de Montenegro Na situação Até mesmo da GM De Gravataí Veio nos apoiar O povo petroquímico nos apoiou Com viatura e pessoal Bombeiro voluntário de harmonia Que eu lembro bem da situação Um pequeno caminhão Antigo Mas eficiente Que conseguiu montar As sessões que faziam parte do grupo Do Corpo de Bombeiros De São Leopoldo Novo Hamburgo E até mesmo Estrela Quantos anos o senhor está nessa carreira? 30 anos Tem alguma história interessante? Histórias? Diversas Histórias são diversas Mas O bombeiro é visto como herói, né? Pelas crianças O bombeiro Pelas crianças Mas eu digo assim O bombeiro é um Nada mais é do que um profissional Preparado Bem equipado Ele não é herói Ele vai fazer o serviço dele Herói é aquele que não tem o equipamento Que consiste E não tem o conhecimento Ele é leigo totalmente E se aventura Muitas vezes ele tem o êxito Às vezes ele paga com a própria vida Aí ele vira herói Muitas vezes ele paga com a própria vida